A partir de agora, você vai curtir o programa Star Black, com o melhor da Black Music. Apresentação e mixagens DJ César Silva. DJ César Silva. Preparem-se para ouvir uma hora com o melhor da Black Music. Star Black. The best of Black Music. Alô, alô, você que está conectado na Abirrá de Negritude. Estúdio, está começando mais um programa Star Black, com o melhor da Black Music. Com apresentação e mixagens DJ César Silva. Boa noite, galera. Já passou por aqui? Estúdio especial com o nosso diretor Wesley, né? Das 19h às 20h, programa Black Mix com o meu brother DJ Maloca. Agora vamos de programa Star Black, até as 21h, juntinho com vocês. Salve, salve, Renan da Silva. Salve, 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 Tony Filho. Salve, salve, Camila Preta, Black Family. DJ Frank, Everton DJ. Salve, salve, DJ Claudião. Tamo junto. Salve, salve, Valdeci. Salve, salve, DJ Haroldo. Salve, salve, DJ Dadinho. Salve, salve, DJ Max Amorim. Salve, salve, DJ Tadeu Furtado. Salve, salve, DJ Rui. Salve, salve, DJ do Charme, do Black School Charme. Salve, salve, Kiko DJ. Tamo junto. Salve, salve, Ahá DJ. Salve, salve, William DJ. Salve, salve, DJ Carlos. Tamo junto. Ahá, muito obrigado pela presença no chat da rádio. Então, bola de som. Vamos começar assim. Salve, salve, meu brother. Marjo. Aquele abraço, Marjo. Tamo junto. Mensagens, DJ César Silva. DJ César Silva. Rádio Negritude. 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 Here we go. Hey! All right. Yo, you know, in this world we live in, don't lie, you know what I'm saying, but you got to be strong, and let these haters know, they gotta fall back, fall back, way back, MJB, tell them what I'm saying. People change, like the weather may, you put the trust in only you, baby, you can't do, when you're doing you, you keep moving and doing the damn thing. Cause the only way to win is to pump through like the wind, but you aim up in the sky, and tell them, hey, let's fall back, fall back, way back, way back. Cause I gotta keep doing me, no matter what I'm saying, cause I believe in me, and if you feel me. All right. Salve, salve, salve de news, salve, salve, salve. All right. Take a hold, never let it go, turn them into reality. Cause you know there's what to do. Got smiles inside of you, put your head up in the sky, and tell them, hey, let's fall back, fall back, way back. Cause I gotta keep doing me, no matter what I'm saying, cause I believe in you, and if you feel me. I gotta keep doing me, no matter what I'm saying, cause I believe in me, and if you feel me. Salve, 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 brother, PJ Marcelo. Tamo junto, Marcelo. Saudades, irmão, hein? Hey, 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 hey Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau, tchau Alô, alô, Rubinei de Souza, tamo junto Rubinei Um abraço pra galera charmeira da abolição, tamo junto, hein Salvador Ferreira, seja bem-vindo Tamo junto sempre, Salvador Ferreira DJ, aquele abraço, hein Alô, Paulo Jorge de Portugal, tamo junto, Paulo Jorge Alô, alô, Isabel Fabrício, aquele abraço, hein Alô, alô, DJ Carlos do Chame Gossip, ó Tamo junto, DJ Carlos There used to be a time they said I didn't have a heart So many women I can't even name but Girl, I'm not bragging about the things that I did I'm only trying to keep it real with you It's like a change, my nature I'm selling your flavor Where you saw potential in a running the streets kind of man Made me into a man any woman would want to have You are the reason why I'm not a player That I'm not a player Alô, alô, meu irmão, do programa Charme Music DJ Matos Amorim Que a princípio está fazendo o programa agora, né Com a Radioplex, sou Charme Muito obrigado, obrigado, um fulho aqui, meu irmão Tamo junto sempre, hein Alô, alô, DJ Marcelo Caramão, de Pelotas Tamo junto, DJ Caramão Muito obrigado pela presença Seja bem-vindo ao programa Charme Music Aquele abraço, hein Já de pra rádio Tá lindo You are the reason why I'm not a player Yeah Now it's so clear To me Ever since you came into my life I'm feeling faithful Yeah You do the thing To me Yeah You are the reason why I'm not a player Player But now it's so clear So clear to me Every since you came into my life I'm feeling faithful I'm feeling faithful, girl You do the thing To me Yeah You do the thing To me So clear to me Yeah I'm feeling faithful, girl You do the thing Seja pra ser, já é Esse jogo já é pra ter rolado A muito tempo Rápido No que tudo Cara, eu sei o que quer Dar um abraço a mais Preferirei te exercer É tão lindo De negócios exclusivos Não se esqueça nunca Bem de Black Music Com DJ Cesar Silva Alô, alô Douglas Nunes Estamos junto Douglas, ele é bem-vindo Jussara Santos Aquele abraço, Jussara DJ O convite já foi feito Ao DJ Carlos aí, né Tô só por ele Simba Mas eu estou forçando a jogar Porque tudo que eu quero É você aqui comigo Diz pra mim Diz o que você quer pra mim Se esse jogo é assim Eu levo tudo até o fim É insano, profano, profundo e forte Eu fico especulando qual será a minha sorte Como pude dessa maneira me envolver Sabia que de alguma forma isso ia acontecer Não dá pra explicar É muito diferente Mexe com meu corpo Transforma minha mente Sensação latente Que corre na veia Circulando veloz Me prendendo na teia Me fazendo de brinquedo Em sua diversão Misturando insanidade com tensão Fico em total descontrole Querendo entender O que acontece comigo Quando vejo você Diz pra mim Diz o que você quer de mim Se esse jogo é assim Eu levo tudo até o fim Salve, 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 capitinho Alô, aroto! Salve, salve, Grisinho Alô, hoje DJ Aroto Estamos juntos, DJ Aroto Não fugi, não dei as contas pra mim Não seja injusta Temos que ter acontecido Eu fui mais fundo do que você Imaginou É por isso que por inteiro A minha vida eu te dou So tell me what, tell me what you want from me You're gonna play this game, baby I will play until the end Diz pra mim, diz o que você quer de mim Se esse jogo é assim, eu levo tudo até o fim Se é pra ser já é, esse jogo já era pra ter rolado há muito tempo né Sabe tudo que está por trás, encara, decide Sei que quer dar um passo a mais, a hora é agora É tão íntimo o nosso exclusivo, pense sempre nas razões E não se esqueça nunca de um motivo Se esse era pra ser já é, esse jogo já era pra ter rolado há muito tempo Cara, decide, sei que quer dar um passo a mais É tão íntimo o nosso exclusivo Não se esqueça nunca de um motivo Mixagens DJ Cesar Silva DJ Cesar Silva Meio de Mundo Meio de Mundo Meio de Mundo Meio de Mundo Alô, alô, Willian DJ Tamo junto, Willian, aquele abraço É isso aí, fala com as produções Que não vim, hein Que não teria mais o seu amor A gente não vai mais ficar Se amando no mar E ver Quanto é bom viver de amor Alô, alô, minha rainha Seja bem-vinda Seja bem-vinda Aquele abraço E relembrar o quanto foi bom pra nós Sei que você também vai lembrar Vai lembrar Ficar em nós sempre Sei que já vamos nos reencontrar E relembrar o quanto foi bom pra nós Sei que você também vai lembrar Vai lembrar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uuuuuh No meu coração Seu nome de recordação Aceitei Que era o fim Que não teria mais o seu amor A gente não vai mais ficar Se amando no mar E ver Rádio, rádio, rádio De amor Estamos juntos em memória Seja bem-vindo, hein? É, é, é O quanto é bom viver de amor Ficar em nós sempre Sei que um dia Vamos nos reencontrar E relembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Quanto foi bom, não sei quem você não foi, vai lembrar Tchau. 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 A lua, a lua, o DJ Pérez, a boa noite, o DJ Pérez. Seus que rivem, que croixam, chanam com a croixão Chante 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 Oh yeah C'est ça Chante Te remercie le ciel Te remercie le ciel Tirez juste pour fond si c'est un âge Tirez juste pour fond si c'est un âge Programa Star Trek Com o melhor da Black News Can't believe I bumped into you again Happy to see you, I can't pretend I must admit, girl, you are looking fine Won't you have a seat if you got some time, yeah Your sister told me you dumped that dude Don't mind me, but I find that good news And my mama keep telling me you're the one I can't lie, I don't think she's wrong Forget the others, I know who I'm found Do not forget you, babe, you're my all-time love You're the best by far, yes, I know, babe You're my all-time love I am just as pleased to be running to you And you're looking extra flat, too It's crystal clear To love you right here And we thought I'll over again I need the rest in the past I always want to be close You hold the key to my heart Obrigado, Balor Aldinha Maloca Tamo junto, hein? Last love again Forget the others I know who you are And I'm forget you You're my all-time love They're just distractions You're the best by far Yes, I know better You're my all-time love Forget the others I know who you are I can't forget you You're my all-time love They're just distractions You're the best by far Let's get back together You're my all-time love Let's take it back Baby girl, I wanna make a toast to new beginings Equal love and then Combination Them other dudes before me Never knew what they were doing Making moves and I'm just saying They never stepped up To give you the best of anything Like you deserve Ooh, girl They never felt your pain Cause they don't know A woman's world Like I don't Ooh, ooh I'm trying to treat you right All those parties All the love that I'm in I'm gonna show you Let's take it back Cause I'm talking about Vacations on private islands Chefs provided How you like that? And your shopping game is gonna be A full display of And rodeo Throw it to the crib And I can't Ooh Be back To give you the best of anything Like you deserve Ooh, girl Their loss is my gain They never felt your pain Cause they don't know What a woman is worth Ooh, like I do You know what, baby? They never stepped up To go the extra mile To make you feel Loved and wanted Like all of me What I feel And the loss is my gain Salve, salve Minha sobrinha Sarah, Isa Salve, salve Edgiradinho Seja bem-vindo, hein Vamos juntos You ain't got the world no more, baby Right here The crime is over, baby It's a new beginning Yeah Let's take it back Let's take it back Let's take it back Girl, I want you to have Salve, salve, minha filha And you want that You want that You love me, my life And all the flights after you start Girl, I want you to own It's not over, baby You're so good to me Always making changes But I need time on my own Cause I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you That's why I'm so wrong for you Cause I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you That's why I'm so wrong for you I'm not good for you You're not good for me I want to laugh late at night You want to talk about life When I want to go out And you want to stay in Though my time's like the truth I take it all out on you Girl, I want you to know It's not all your fault Baby, you're so good to me Always making changes But I need time on my own I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you That's why I'm so wrong for you I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you That's why I'm so wrong for you Baby, I feel so good I want you Yes, I do I don't want to say goodbye But it hurts the more I try To be someone else for you The way you've been trying to It ain't right and it ain't fair But there could be someone there Who's everything you dream And all that you want Baby, you're so good to me Always making changes But I need time on my own Cause I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you I'm so wrong for you I know that I can't love you, baby That's why I'm so wrong for you I'm so wrong for you I know that I can love you, baby That's why I'm so wrong for you I'm so wrong for you You, you Wish I could love you E aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.